É ao vivo, Lorena e a Rafaela, é um show aqui no armazém, bom dia gente! Agora é madrugada e o meu sono nunca vem, para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. É incrível esse doeto da Lorena e da Rafaela, é incrível! Toca e canta como ninguém! Sou apaixonado dessa menina, canta demais da cor! Há tanta gente proclamando que me adora, mais de que valem dois amores, dez ou cem? Em minha raiva, quando todo mundo vem mora, não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outro me apavora, pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. É o armazém da massa, gente! Portas abertas, juntinho com a família, parabéns! Obrigado! A minha mágoa nesta hora não melhora, nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para o meu quarto solitária vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora, e os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e que adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem.